O veículo ficou danificado após pegar fogo na garagem de um condomínio no Campos Elíseos, zona oeste da cidade, do Campos Elíseos, zona leste, eu que estou errado aqui, detonou o carro, já era, foi hoje de manhã, que susto, de acordo com os bombeiros, quando eles chegaram no condomínio, o carro já estava em chamas, eles conseguiram extinguir as chamas, como vocês veem na imagem, realizaram o rescaldo também, o fogo atingiu todo o compartimento do veículo, por sorte não danificou a estrutura metálica, ali olha só, poderia pegar fogo ali também e espalhar, as causas do incêndio ainda não foram informadas pelos bombeiros, não houve registro de feridos também.